Ele pegou uma garrafa de vidro, colocou na água quente, água fria, água quente e agora a garrafa cortou certinho. Dá pra usar como copo? Será que dá certo mesmo? Vamos testar? Já tô aqui com a água geladíssima, cara. Tá até, ó, agarrando. E a gente vai fazer um choque térmico, tentar fazer um copo com essa garrafa, uma luva de proteção. Lembrando, se você for criança, não repita isso em casa, tá? Vou colocar aqui assim, ó, vou segurar ela e vou mergulhar dentro da água. A água gelada já tá aqui, eu vou pegar a água que tá fervendo, bem quente pra gente fazer o teste. Chegando aqui, ó, a água fervendo, cara, quentona mesmo. Mergulhar então a água quente. Como o nível tá no mesmo, no mesmo nas duas garrafas, eu devo conseguir fazer certinho. É só eu colocar a garrafa até o fundo, que aí eu coloco no mesmo nível. Um pouquinho na água quente, passa o calor e aí agora, água fria. Será que vai, cara? De novo, hein? Coloca na água quente, a água, ela começa a esquentar o ar lá dentro, ó, e começa a jogar o ar pra fora, porque ele tá aumentando o espaço dele. Então, quando ele parar de fazer bolhas, significa que a gente chegou na temperatura máxima. Ó, tá fazendo bolhas aqui, ó, quer dizer que tá esquentando o ar lá dentro. Tá na temperatura máxima. Será que vai agora? É, rapaz, tá querendo quebrar não. Talvez pra uma garrafa mais frágil até funcione, mas essa garrafa aqui não tá dando certo não. E mesmo se funcionar, o meu palpite é que não vai ficar certinho. Por mais que ele quebre, vai ser muito irregular. Porque não tem nada delimitando exatamente o ponto de quebra. É muito aleatório, cara. É simplesmente o nível da água. Eu acho que não é suficiente pra poder quebrar a garrafa pra transformar ela num copo. Então, na minha opinião, isso aqui tá desaprovado.